Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem, para de falar, eu tô muito bem aqui, eu tô jogando, eu vou criar um mundo aqui, pra gente jogar, não fala não, gente, a meta, eu queria que vocês se inscrevessem até 50, 50, 50, 50 likes, por favor, só uns 50 likes, eu quero uns 50 likes, eu quero uns 50 likes, eu quero uns 50 likes, gente, e também a meta vai ser 50 likes, e hoje a gente vai gravar um vídeo, muito, por favor, dá um gostei, o nome do meu canal é o Amaury Bezerra de Oliveira, então, dê um jeito de favor, fala, eu tô gravando, gente, é muito, não liga, você tá gravando pro canal dele, e o meu, gente, o meu é Amaury Souza de Oliveira de Oliveira, sei lá, me esquece, o nome é Amaury, 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 não esquece, mas é Amaury, sei lá, eu vou entrar no mundo que já passou uma hora aqui, tem um evento aqui, um evento, que eu vou entrar nesse mundo aqui, que deu pro meu castelo, que deu pro meu, nossa, gente, como vocês sabem, a gente tá muito gravando vídeo agora, de tarde também, no celular da minha mãe, o canal é o mesmo canal, Aline Michele, o Zé Penha Souza, e o meu Aline Michele Souza de Oliveira, entendeu, gente, vai aí pesquisa, vai Augusto, e o meu é tipo, gente, se inscreve muito no meu canal, olha lá dentro dele, que que é isso, que que é isso, Augusto, é uma coisa, gente, então, vai lá que eu quero ver, o que vocês sabem, eu vou entrar, eu vou criar um mundo aqui, vou criar um mundo, e vai ser muito, mas vou criar aqui, e quando eu tiver no mundo, eu volto com vocês, para lá, voltei, gente, tô no mesmo vídeo que eu tava, eu não sei se você não tá gravando outro vídeo, gente, então, gente, eu não esqueço de trocar a skin aqui, né, gente, como vocês sabem, eu que tenho uma nova skin, sim, uma nova skin, é só vir aqui na galeria, Ah, que frio, espera aí, Augusto, peraí, deixa eu ler aqui, S, S, D, S, TV, S, TV, e olha o meu nome, olha o meu nome, olha o meu nome, Sei lá esse nome Eu vou te congelar Gente, a gente vai pegar madeira aqui Pegar muita madeira Espera que eu vá aqui pegar Eu vou aqui rapidão Gente Eu vou vir aqui Dá a camisa de papai Vai lá na escola pegar as provas Inverter Nenê também vai Vai ver Eu vou botar aqui o ar Eu já estou pegando madeira aqui Pra quem sabe eu estou com uma isquinha de sangue Mas eu estou com um sisquinho Aqueles sisquinhos que tu tem Pegando madeira Quem comeu todinho? Cadê tu? Eu vou matar essa ovelha aqui Que eu achei Deixa eu pegar Eu pego as ovelhas Caiu Eu caí Eu caí Eu caí Espera aí Vou dar TP Fica parado Fica parado Ai, logo Estou aí Pronto Cadê as ovelhas? Cadê as ovelhas? Vamos ver Eu vou pegar o meu bumbum Eu vou pegar uma flor Tem uma vaca ali Você vai pegar a vaca Cadê a vaca? Cadê a vaca? Cadê a vaca? Ô vaca Vem cá, vaca Ô vaca Fica quieta Ô vaca Fica quieta Ô vaca Ô vaca Volta aqui Eu achei uma vaca E um cavalo Tu não é vaque não Eu sou vaqueiro Bora morrer? Vai morrer Vai vaca Toma Eita pelo Tu vai ter um bumbum Foi a vaca Vai vaca Vai vaca Tem outra velha Outra velha Outra velha Eu estou pegando aqui Outra vaca Outro porco Ó a bucha Eu estou esquecendo Matar o jumento Mata aí o jumento O jumento está de simbora É Tu pega o quanto de cada vez? Cinco Eu peguei doze Tem quatro Números Tem quatro Espero que eu vou pegar aqui Umas ladeiras Eu vou pegar o tanto de vocês Quanto? Espera aí Ainda não Não sei que eu perdi Quando eu pegar dois aí Eu tiro Tá bom Então eu paro Eu vou botar Tá bom É Faltam mais, droga Tô procurando ainda Tô procurando aqui Hoje eu tô pegando madeira Ô gente, pera que vocês estão entendendo Eu tô gravando vídeo Com sangue Você tá muito... Ô gente, eu tô pegando madeira Quando eu pegar, gente Pra quem vocês estão vendo, minha tela O Sam não tá vendo, não vale ver Uma da outra Como o Sam sabe, ele tá meio caverna Tá indo numa caverna ali Então, gente, quando eu tiver Com sangue, eu volto com vocês Vai demorar demais pra eu pegar 12 madeiras Ah, não perdi Nem mais dar o corte pro vídeo Cadê tu, Sam? Tô te vendo? Vou querer ficar minhas Madeiras Minhas 20 madeiras Eu peguei 2 zeros De madeira Um pack de madeira Eu peguei, sabe quantas madeiras? Olha o tanto Com 20 madeiras Olha quantas Tu fez no meu quest table? Fazer os itens aqui Eu vou fazer aqui Gravei Fiz uma picareta Só faz uma picareta, Sam Eu vou pegar uma pedra pra mim Eu vou pegar uma pedra pra mim Deixa que eu esteve Espero que eu tô pegando aqui Uma picareta de pedra Gente, eu tô pegando pedra aqui Quem não joga Minecraft Pesquisa em Minecraft Vai aparecer um de pagar Eu tô jogando de pagar Eu tô jogando de pagar E você tá jogando o falso Vai dar pra jogar É, dá pra jogar Se você tiver jogando Falso com falso dá também, gente Então, baixa esse Minecraft que eu falei Também tem o falso verdadeiro Que é esse Minecraft que eu tô jogando Só que é o falso desse O teste Esse tava funcionando mesmo, né? Eu peguei a picareta Eu tô pegando carvão aqui Eu peguei a cancinha Espero que eu tô pegando carvão aqui Eu tô com coisa Ih, eu tenho carne Tá Vai aqui pegar Vamos apagar a luz daí Já que essa daqui tá acesa Deixa eu ver quantas pedras eu peguei Eu peguei 17 carvão e 19 Nelton Eu peguei um carvão aqui agora Me dá os carvão Me dá os carvão Me dá os carvão Tô pegando bastante carvão Pra se a gente precisar Eu tô botando aqui a caixa Tá Me dá os carvão Eu vou te dar as caras Primeiro os carvão Cadê tu? Cadê tu? Cinco carvão, tá bom? Não, todos os carvão Eu só tenho duas carnes Se tu for para ir para a caixa Eu vou te dar as caras Pega a carne aqui Pega, pega Vou comer Vou comer Eu vou fazer uma espada de pedra Fiz uma espada de pedra Agora eu vou matar alguém aqui Vou matar Eu vou ver se eu acho o ovejo Achei um porco Boita Se eu vou minerar em uma caverna aqui Eu achei mais carvão A gente tá sem carvão aqui Tem carvão aqui Onde eu botei Onde eu botei Tu me deu os carvão Tu me deu os carvão Agora eu tô procurando Sabe o que é? Tem uma ovelha aqui Ela não dá lã não Mas tem uma vaca ali Mas essa galinha morre, viu? Cadê? Mata essa galinha adulta Tem um porco ali em uma vaca Que eu vou pegar a vaca Uma veia preta Ah não, é um cavalo Eu não sabia Mata o jumento Ali tem cavão lá em cima Já tem bastante cavão Vou matar o jumento Pegou? É... Pei Não Ô tio, eu consegui abaixar e jogar aí Eu também Eu instalei foto Eu também Instalei um bote de foto Só não instalei da minha mãe Tem um clipe Dá, dá, dá Explodei, explodei 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 Vou matar a minha vaga, vou matar uma vaga Matei Tem mais um creeper, tem mais uma aranha pra cá Tu mata o zumbi, eu mata a aranha E tem um creeper, tem Vai creeper A torre nasceu bem pertinho Tô indo, tô indo Cadê o zumbi, cadê o zumbi? Vem cá, vem cá Tô, vi, 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 vi Não chega perto não Corre Mata os móveis Mata os móveis aí Tô indo pra luta, Sam Vai pra luta Zumbi, fé, danado Espere eu aí, Sam Zumbi, fé, sai zumbi, fé Tem um creeper ali, tem um creeper ali, Sam Tem um creeper ali E tem uma coisa ali Ali em cima Dá mais dois hits nele Tem, tem Não Droga, ainda bem que ninguém morreu Ali tem uma armadura Ali tem um zumbi com uma armadura Esqueleto Eu peguei os itens sem querer Eu peguei até os itens sem querer Pode ficar com a madeira cansada, tá? Espada Tá aí não? Não Aqui Eu vou equipar aqui um capacete minha Pra mim Ai, 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 ai Eu vou te ajudar que esse zumbi é difícil de matar Ai, ai Isso vem é muito forte Eu quero te ajudar que essa armadura Eu quero te ajudar que essa armadura Eu quero te ajudar que essa armadura Eu peguei Peguei, toma Eu tô procurando aqui Achei uma rança Você tá me seguindo? Tô Volta, volta Não, já tava rasgada Dois poros, velho Olha que maranha Ai Tá subindo do pau, é? Tem uma bolha ali em cima Cadê a água, Sam? Sou eu Tem uma cama ali em cima Quê? Olha lá em cima Tem uma coisa aqui em cima Tem uma coisa branca aqui Tu tá me vendo? Não, porque eu tô Dois, 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 um Preciso de dois Preciso de três Graças Cadê a água? Tem neve aqui em cima Opa Eu peço Fica parado, Aguícho Que eu vou te dar até perto Eu vou descer daqui Não Era neve que tem lá em cima Aguícho Achei Aguícho, eu vou pegar a madeira, tá? Cadê tu? Eu vou fazer o arco E tu tem linha Tu tem quantos? Ah, não faz não Depois tu faz Não, mas eu não vou usar não Eu também Não, eu espero pra tu ter seis linhas Eu vou ter mais duas linhas Esqueleto aqui Esqueleto aqui Esqueleto Coinei Tem o que? Tem um zumbi Não, eu nunca passei Doprou? Espera Tem algum outro zumbi aí? Tem um zumbi Tem um zumbi Tem um zumbi Para matar, Sam Só fazer esse zumbi aqui Ai, ai, ai Olha tudo Tá comigo E outro ali em cima Ai, eu tô gostando de... Ai, tô com uma vida, só um de coração Amor a gente fome Não, eu pego mais itens Não, pai, eu quero o meu Esse aqui é o que eu faço É E a picareta também Sim Pera aí Eu só vou... Eu só vou... Eu só vou te dar... Pera aí Pera aí Espera Eu já vá aqui, tá? Cheguei, cheguei Toma Tem uns itens Aqui Tô indo Tô indo pegar Tô indo pegar Tô pegando meus itens aqui Ali, ó Vai rápido Pegar o quê? Pegar o quê? Eu já peguei Ali, ó, tem mais aqui, ó Tem uma aranha por aqui Tem uma aranha por aqui Tem uma aranha aqui, Sam Pera aí Vai droga, vai droga, vai droga, vai droga, vai droga Quando eu consegui É nuvem Eu não acredito que a gente sobreviveu a noite É só dar três hitos que ele morre Só Um Dois Só fazer mais um Três Quatro Quatro hitos É com uma espada de ferro Consegue só dois hitos Tem um herói da minha linha Um cavalo Três cavalos Três cavalos Tô vendo o sol ali Dá pra ver Bora ir lá no sol É muito longe É infinito O sol nunca aparece Tem um clube ali Espera Tem um clube ali Espera aí Tem um clube aqui Tem uma aranha Eu não acredito que a gente Deixa o clube pra explodir Deixa o clube pra explodir Que ele não vai estar na água Pronto O afogado Tem um afogado aqui Tem um afogado Tem uma linha Tu me dá, tá? Eu tenho uma linha aqui Tem duas aqui Eu dou pra duas Agora já dá Eu tenho madeira aqui Me dá, me dá Eu preciso Aí tu faz uma colagem Pra mim e pra você Vem aqui cima Que eu tenho madeira Bota com a stable Que eu vou fazer dois Me dá a linha Me dá a linha Meu, eu peguei aqui pra fazer Bota com a stable No chão aí Aí eu faço Eu faço é que eu tenho madeira Mas faz dois Tá, me dá aí Me dá aí A linha? Sim, é claro Né, a linha Eu tô gostando de jogar Me dá muita posta Tá aí Gente, o vídeo vai ficar por aqui Até E Tchau